Canal Pretz FC no YouTube, aqui com você, é sempre uma honra e uma satisfação. Peço que vocês deem like no vídeo, que eu vou falar a respeito da classificação heróica do Palmeiras para a semifinal da Libertadores e também do São Paulo para a semifinal da Copa Sul-Americana. Então peço que vocês deem like, estejam sempre conosco aqui, é uma honra e uma satisfação dividir conteúdo com vocês. O Palmeiras está em mais uma semifinal da Libertadores da América, que passou pelo Galo nos pênaltis, 6x5 depois do empate em 0x0 no tempo normal e foi heróica pelas circunstâncias. Eu comentei o jogo na Rádio Bandeirantes e aí primeiro que o jogo foi muito duro até a primeira expulsão, a expulsão justa do Danilo, ali pelos 38 ou 28 do primeiro tempo, alguma coisa assim, foi no meio do primeiro tempo. O Danilo realmente faz uma falta dura, o jogo ali estava competitivo, o jogo estava complicado para os dois lados, para os dois lados. O Palmeiras tinha mais a tentativa do jogo, mas o Atlético se defendia bem, um jogo competitivo com poucos espaços, então dava para notar que ia ser uma partida dura. Aí quando você fica com um jogador a menos, evidentemente que a situação muda. O Abel Ferreira, eu achei que ele ia botar o Gabriel Menino e tirar o Veiga, porque o Veiga não estava bem no jogo. O que aconteceu? O Abel Ferreira apenas ajustou, mantendo a formação. Recuou o Veiga, puxou o Dudu e o Rony para trás e tentou buscar meios de arrumar contra-ataque. Conseguiu terminar 0x0 no primeiro tempo, no segundo tempo eu achei que ele ia mudar de novo no intervalo, ele não mudou, voltou com a mesma formação. E aí a dose de heroísmo entra porque o Galo é um time de qualidade, com 11, um a mais. Um a mais nesse nível pesa, pesa bastante. E ainda assim o Galo em nenhum momento ele foi totalmente dominante. Até perdi algumas bolas, qual era a estratégia do Palmeiras? Roubar uma bola na intermediária, jogar no erro do Galo e sair rápido no contra-ataque com o Dudu e com o Rony. E praticamente não conseguiu fazer isso, porque o Galo tinha o controle da bola e não dava esse tipo de brecha. O que aconteceu? O Galo começou a arriscar também chutes de fora da área, o que é válido. E aí o Everton apareceu bem. Teve o cabeceio do Jair, que foi uma bola realmente impressionante. Só que eu achei que o Jair estava um pouquinho à frente, achei que ele estava impedido. Mas se a bola entra, seria um lance indiscutível. Teve o pênalti no Gomes, no Gomes, na primeira etapa para mim, que a arbitragem marcou impedimento na origem do lance. Eu também fiquei em dúvida, também, mas o VAR não pode entrar, porque a marcação foi antes do pênalti, do impedimento. Então, se sai o... Sim, por exemplo, se acontece a falta antes do impedimento, eu acho que o pênalti seria marcado. É isso que eu queria dizer. Mas, assim, eu não sei se o Gomes estava impedido, mas aí absolve o Bandeirinha, porque é um erro, talvez, milimétrico de centímetros. E aí segue o jogo, com o Galo, com o jogador a mais. E aí o Scarpa é expulso, perto do final da partida. E, para mim, bem expulso também, viu? Aliás, eu quero deixar bem claro. Eu vi os palmeirenses reclamando muito da arbitragem do Vilmar Roldan. Para mim, a arbitragem foi muito boa. Esses lances que eu estou colocando aqui são lances milimétricos e de ajustes e que podem acontecer. Repito, o pênalti no Gomes houve, mas o impedimento foi marcado na origem. Então, aí o VAR não entra, certo? Então, é apenas isso. E aí, se o Gomes não estava impedido, é o erro de milímetros e aí o Bandeirinha está absolvido, porque ele marcou. Ele arriscou e é o que ele tem que fazer, não ficar esperando pela tecnologia. Apenas isso que eu quero deixar claro. Eu gostei da arbitragem. Aí, o Scarpa foi expulso e, para mim, bem expulso também. Ah, mas ele estava escapando de uma falta. Estava, mas ele continuou no lance e acabou fazendo uma falta violenta. Aí, depois, o Vargas é expulso. Ali, já nos acréscimos, antes do Palmeiras cobrar falta, o que poderia definir a vitória do Palmeiras. Mas o árbitro resolveu encerrar o jogo. Ele pode fazer isso. Encerrou o jogo e, tudo certo, foram para os pênaltis. Aliás, antes até dos pênaltis, teve a bola do jogo do Hulk também. E o Veiga vai sair jogando, perde a bola no meio. Eu acho que é o Jair ou o Zarate. Um dos dois serve, não, o Jair, eu acho, serve a bola para o Hulk. O Hulk entra sozinho para bater em diagonal e ele acaba errando. Essa foi a bola do jogo para mim, a bola da partida e poderia ter definido a classificação. No ano passado, ela entraria, né? A gente costuma dizer esse tipo de coisa. Esse ano não entrou. Aliás, o Galo, um time realmente que parecia que tinha medo de atacar o Palmeiras, mesmo como jogador a mais, né? Cheio de cautelas, assim. Não foi uma pipocada porque o Palmeiras é um time mentalmente muito forte e muito ajustado defensivamente. Mas que o Galo deixou escapar uma grande chance, isso é inegável, né? Isso é inegável. Faltou alguma coisa para o Galo. Faltou aquela imposição do ano passado, um pouco mais de personalidade, de agressividade. E o Palmeiras, dentro da sua característica, se defendeu muito bem. O Everton, para mim, o melhor. Gomes, um gigante também. Murilo jogando bem com o Gomes. Marcos Rocha, muito bem dessa vez. Foi mal no Mineirão. Muito bem agora. Jogadores realmente com uma dose de heroísmo e de entrega e de comprometimento gigantescas. Então, por isso, a classificação do Palmeiras, pelas circunstâncias, foi heróica. Agora, Palmeiras contra Atlético Paranaense ou Estudiantes? Quem vier, Palmeiras é favorito para mim. E, do outro lado, o Flamengo é favorito contra um bom time do Vélez Sárcio. Ainda que o time argentino seja bom, para mim, o Flamengo é favorito. Tem tudo aí para acontecer de novo. Uma repetição da final de 2021 entre Flamengo e Palmeiras. Vamos aguardar. Na Copa Sul-Americana, o São Paulo conseguiu uma classificação importantíssima contra o Ceará. Passou nos pênaltis. Depois de um 2x1 do Ceará no tempo normal, o Ceará jogou melhor que o São Paulo. A escalação que o Rogério colocou desde o início bem discutível. Aí, depois, ele tira o Reinaldo, que é batedor de pênalti, mas ele tirou bem antes. Aí, põe o Elton. É o Elton falha no segundo gol do Ceará. Ele tira o Elton também para botar o Patrick. Aí, o Patrick entrou para bater o pênalti e fez o pênalti da classificação. Aliás, cobranças de pênaltis impressionantes, né? Porque o Ceará teve o Vina e o Guilherme Castilho. Errou o Fernando Sobral com o pênalti também para deixar o São Paulo em situação difícil. Errou. E aí, o Igor Gomes, que teve o pênalti da classificação, que foi o quinto pênalti, errou. E aí, o Patrick, no sexto pênalti, bateu e fez. E deu a classificação para o time do São Paulo. Não foi uma classificação heroica. É uma classificação cheia de cuidados. O São Paulo, para mim, hoje, é um time bem médio, bem modesto, né? Pelo que gasta, né? Para alguns jogadores que tem, mas não tem um elenco forte como tem outros times. Mas está na semifinal. E agora, São Paulo e Atlético-Goianense. Para mim, dois jogos bem parelhos. O time do Atlético-Goianense tem jogado bem com o Jorginho. Está com personalidade. Eliminou dois campeões da América e do Mundo. Olimpia e Nacional do Uruguai. E agora vai pegar outro gigante, que é o São Paulo. Para mim, dois confrontos parelhos entre São Paulo e Atlético-Goianense. E já com o brasileiro, mais uma vez, na decisão da Copa Sul-Americana. Em torneios de mata-mata, o importante é passar. E o São Paulo passou. Mas que o São Paulo tem que sempre ver. As entrevistas são maravilhosas. Heroísmo, entrega, raça. Tudo isso é verdade. Mas o São Paulo pode jogar um pouco mais. Ter um pouquinho mais de força ofensiva e de criação de jogadas. Ao invés só de jogar no jogo físico e na base de cruzamentos. Mas vamos aguardar. São Paulo, muito grande. Sai mais uma semifinal de Sul-Americana. E pode chegar também na semifinal da Copa do Brasil. Porque é favorito para passar diante do América Mineiro. Depois de ter vencido o primeiro jogo por 1x0. É isso. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. Uma honra. Saúde para todo mundo. Estejam sempre conosco. E venha aí mais grandes jogos pela frente na Copa Sul-Americana. E também na Libertadores da América. Um grande abraço. E até a próxima.